Fala galera, tá eu e a minha véia aqui na beira do laguinho, minha novinha, olha lá, o gatinho vem, certeza que ele quer alguma coisa, tá mal intencionado esse gatinho, ó, só começa a gravar o vento começa pra atrapalhar, aí nós ia pescar umas caranhas, mas infelizmente aqui tá muito ruim pra pesar. Toda vez nós falo infelizmente, porque nunca pega peixe, é, tá muito ruim, nós já tentou, não saiu nada, aí a gente vai pegar uns lambari, umas piabinhas aqui, tomar uma cervejinha na beira do laguinho aqui, tem outro lago ali pra baixo, é represa lá, gastude, sei lá, depende da região, e vamos ficar sossegados aqui. Dá a minha vara. Pegar umas piadinhas, já nós mortos. Meu tira gosto, meu... Ó, e o meu não trouxe, né, meu tira gosto. Tá morto tão bela, cadê ela? Ah, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar. Aqui é o meu. Belos convites, é, convites, como é que tá? Esquitido. Companhia. Desculpa aí. É, eu já ia ser vindo, assim, só. Já tá doida. Bora que bora. Eu levei um susto, deu uma puxadão na massa. Tem, mas a gente precisa quebrar o maxilado que eu fiz. Desculpa, amor. Até eu vou se ferir, gato. Pega um ímã pra me filmar. Nós dois pés ficamos no mesmo tempo, sempre dá merda. O gatinho tá esperando o quê? Esse gatinho, pronto, nós vai, tá seguindo nós. Ei, o que você tá esperando aí? O gatinho não fez essa vez. Nossa, mano. O gatinho. Pegou, já? O gatinho. Esse gatinho é malandro. Veio o que ele quer, ó. O gatinho é ladrão. Ó, esse pão de pé abrindo. Ó. É, meu amor, o que é? O que é isso aqui? Ó, não me morre. Calma, meu bem. Calma. Mais um, uma piabinha. Que eu vou soltar, porque o gatinho quer comer. Mas já chega, né, Xanin? Ai, ai. Ele já sabe, ó. Já sabe que eu vou soltar o peixinho. Oi. Ó. Ah! Ó. Piabinha que o gatinho tá doido pra pegar. Mas dessa vez não, Xanin. Chega. Ai. Foi embora, Xanin. Foi embora. Valeu. E o Deva tá pescando macaco. Não, pão. Não, pão. Inha, pão. Fala, fai, 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 fai O gatinho é obcecado no peito, que vergonha Chara, fica até limpendo o beijo, tá com fome isso ai? É o gatinho labrão vai Eu moro, eu moro, eu moro... Ai! Perdeu! Vai! Que ruim! Que bom! Nossa, Shani! E isso, né papai? Ah não, mano! Não, larga de roubar minha risca Eu peguei minha, vim pra você Cadê a Instagram? Pra de você Viva quer pescar a venda A vara dele fica mais fora da água do que a dele Vai nele agora, Jane Aí, eu também pego peixe nessa porra Primeiro dia do dia, porque já pegamos tanto Também pego, rapaz Vai pra vida Que bom Agora eu quero pegar Bote, eu dei do cu Ah, meu filho, já tirei desde quando eu comecei Pra ficar aqui E é Bruto Que nem esses geração Toddem, não Os banhos Os banhos Você tira leite, amor? Eu tiro, rapaz Eu tiro o leite bom Pra fazer até canjica Geração todinha foda, ó É do banho Eu tiro E o do banho Eu tiro E o do banho Eu tiro rapaz é porque o trem puse, amor e eu puse atrasado, entendeu? é eu não vou entrar não, amor deixa eu falar o que tá gravando? tá gravando ó, o gatinho olha que lindo quieta peixinho ó o gatinho tá miando aqui, querendo vem cá gatinho chane 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 vem chane chane olha ele pegou meu peixe fila da mãe fila da mãe olha que vagabundo caiu sozinho o peixe da isca do anzol é, do anzol ah não que foda já era né pegar outro o chane roubou meu peixe eita eita o chane roubou três peixe meu olha lá o peixe acabou de cair da minha vara e ele pegou ó aqui pega mesmo aí ó aí pega pra chamar né onde o senhor vai vou lhe pegar uma época não pegar um gato quer uma cerveja? não, agora não só um aqui ó não, não dou conta dessa cerveja agora nem essa foto ficou comigo uma coisa até agora não galera vamos soltar esse o gatinho tá querendo comer mas já chega né e a barça que ele pega é fala galera oi a outra tá entalada aqui com tomate adoro então esse aí foi o vídeo que vocês viram abaixo a cama pegamos um pouco de lambari os gatinho roubou algumas mas tá valendo tá valendo foi bom o vídeo e quero aproveitar o finalzinho aí do vídeo pra mandar um abraço pro Fábio Fragona é o canal Fábio Fragona acho que todo mundo já conhece o cara né ele é muito foda pescador aí profissional eu acho ele um dos melhores pescadores vale super a pena ver os vídeos dele é o cara é muito talentoso na peste ele é muito foda muito foda e aí eu pedi pra ele dar uma olhada no meu canal e ele foi lá no meu canal olhou se inscreveu ainda então já gostava dos vídeos dele e aí agora eu conheci a humildade do cara né o cara é muito humilde né veio se inscrever no canal então vou mandar um abraço pra ele e outra pessoa também que é muito humilde muito mesmo é o Miguel Alves é o Miguel Alves que tá ficando lá do Rio Miranda é o famoso Miguelão é o Miguelão tá sempre aí curtindo nossos vídeos se inscreveu também então o cara é muito humilde e um abraço pra gente e um abraço pra ele também e logo logo a gente quer tá indo aí no Rio Miranda viu Miguel fé em Deus logo logo nós vai tá indo aí fé em Deus vai dar certo pra te encontrar aí quem sabe a gente faz uma bela de uma pesca fazer uma pescaria lá no Rio Miranda e queremos que vocês estejam lá Miguelão então é isso o vídeo foi esse espero que tenham gostado se gostou deixa o like aí pra nós ajuda a gente a crescer compartilha com seus amigos também é, tamo começando agora e preciso muito da ajuda de vocês se tiver assistindo o vídeo curte se não gostou dá pelo menos like deixa seu comentário sobre o vídeo pra gente saber como é que a gente tá o desempenho eu sei que a gente tá ruim dá ideias também a gente super tá esperando isso eu sei que a gente tá ruim ainda nós não mas tá começando né tem muita coisa pra aprender tem que comprar câmera a gente não sabe nem filmar direito eu acho que tá até cortando minha cabelinha mas é isso aí é, vivendo e aprendendo né logo a gente vai tá profissional com fé em Deus então beleza esse foi o vídeo tomando uma uma subzeria aqui e comendo um tomate se eu não me engano é o Tchê que não bebe a subzeria do Miguelão não sei se é o Tchê ou é o Zenildo é o Tchê que não bebe o Zenildo não é o Tchê lá do Miguel não bebe a subzeria e o Zenildo operessa a subzeria pra ele aí Tchê ó se quiser tomar um vem cá falou até mais tchau 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 tchau